O Dioguinho em São Carlos arranjou dois companheiros, eram o tal José Santana e o Urbano Canoeiro. E na fazenda Cunha Bueno, que era o seu paradeiro, o Urbano e o Santana denunciavam os bandoneiros. E assim chegou o seu dia, foi o fim do valentão, a escorta que o seguia, avistou os dois irmãos. Foi no rio Mogi, Guaçu, manejando o varejão, vinha os dois numa canoa, sem saber da traição. O coroner França Tinto, que era um militar de brilho, quando deu sinar pra escorta, uma descarga partiu. O Dioguinho foi acercado, e dentro da água caiu, chamou por Nossa Senhora, e nas águas desumiu. O Dioguinho foi acercado, na canoa baleado, e no mar curvado veio, já não foi mais avistado. Mas depois de quatro dias, seu cadáver foi achado, lá num tronco dentro d'água, seu corpo estava enroscado. O Dioguinho foi acercado, pela escorta que o seguiu. Nas terras de Mojolinho, na margem chegado veio, e o corpo do Dioguinho, no fundo da água sumiu. E com o nome eu digo, a sua e com o seu passado sombrio.